E aí galera, tô fazendo tele aqui, centro da cidade vazio e quando eu chego aqui na Orlanda do Guaíba tá lotado de gente aqui, curtindo o feriado, olha aí, tem até comida, tudo, bebida, tudo aí, ó bombando o movimento aqui, olha aí, pista de skate, cheio e tudo, beleza? Mas eu vou lá, tenho que fazer a tele, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!